E aí galera, vou compartilhar com vocês mais um skin, agora o Cavaleiro de Ouro de Câncer Feito pelo Diego Forfan, que está também muito bom, a textura, o cabelo dele está muito louco A máscara dele ali, o capacete da armadura, olha só que louco Está muito legal, a armadura dele, tudo, bem texturizado, feito pelo Diego Forfan, como eu disse Olha só que legal Você pode estar instalando aí no skin selector Está muito legal o skin selector Beleza então galera Quem quiser só baixar aí no seu GTA San Andreas Não, 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 não Tchau, tchau!